A Bolsa de Istambul foi a primeira a sentir o impacto económico dos protestos contra o governo turco. Apesar da forte subida esta terça-feira, o índice ainda não recuperou da queda do dia precedente, a maior numa década. É o reflexo da quebra de confiança no mercado de semanas depois da muda e se ter colocado a Turquia na categoria de investimento. Após a crise de 2000 e apesar dos conflitos regionais, a economia turca tornou-se numa das mais dinâmicas, mas a desaceleração foi abrupta. Dos 8,5% de crescimento registados em 2011, passou-se a 2,6% no ano passado. Para este ano, o FMI avança com 3,4%. O setor da construção tem sido a face visível do milagre económico turco. A população contesta agora a falta de espaços verdes, enquanto os analistas apontam para o risco de uma bolha imobiliária. Mas o calcanhar daqueles da Turquia é o déficit de 6% e as necessidades de financiamento do governo não ardem dos 200 mil milhões de dólares anuais. A sofrência está já ao setor turístico. Nos últimos dias foram canceladas mais de 30% das reservas hoteleiras em Istambul e os responsáveis do setor dizem que o mês de junho está perdido.